Tem tantas mães nesse mundo que, após dar à luz, acabam largando seus filhos ou em orfanato, ou em abrigo, ou deixam eles num canto e vão viver suas vidas. E você, não me abandonaste. Estou muito, muito feliz com você, por perto da casa, da família, o amor. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si, é só pra saber que eu vou andar, será por ti. Estamos fazendo uma barra juntos, hein? Estou junto contigo e não mais. Te amo, mãe. Meus dias não teriam sentido sem a sua coordenação. Obrigado pelos seus ensinamentos e pelos seus conselhos. Maria, minha mãe, Maria, queria ter falado amor. Superação. É isso que a gente tem de bom. E entre esses laços familiares, a única coisa que eu quero te falar é que eu te amo muito. Que você continue sendo minha mãe, que você continue fazendo comida boa pra mim, que você continue cuidando da minha saúde, do meu alimento. Além de ser mãe, uma grande avó, e ela é uma mulher, uma esposa maravilhosa. A minha mãe é muito especial pra mim. É meu céu, meu chão, meu ar, é tudo pra mim. O que importa é o amor que eu sinto por você. Que ninguém é perfeito. Mas quem precisa de alguma pessoa perfeita. Só sei que eu, que eu, eu, tenho uma mãe, uma mãe real. Porque foi Deus, o menino Jesus Cristo, que te viou pra mim. Eu te amo, feliz dia das mães. Eu te amo, mãe. Amém. Você é meu melhor presente, mãe. E tudo que eu já tenho. Feliz dia das mães. Uma grande, meu amor. Por você. Segura teu filho no colo Sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala, parceiro E a gente é só passageiro, prestes a partir Sorri e abraça os teus pais.